Olá, eu me chamo Roberta Eugênio, eu sou uma das co-diretoras do Instituto Alziras, que é uma organização sem fins lucrativos, que atua para fortalecer e ampliar a presença das mulheres na política, na sua diversidade no Brasil. E hoje o tema que nós vamos conversar, acho que tão importante quanto urgente, é o tema da violência política contra as mulheres. Bem, a história da violência política contra as mulheres ou a história das mulheres na política no Brasil e também no mundo se confunde com a história da violência política, com essas práticas recorrentes e que até há pouco tempo eram muito dissimuladas, quase que entendidas como parte do cenário político e assim invisibilizada uma das principais barreiras para que as mulheres não apenas acessem, quanto permaneçam dentro da política. Quando a gente vai abordar o tema da violência política, eu sempre faço um convite para que a gente pense sobre como se estruturam as desigualdades na sociedade brasileira e qual é o tipo de tratamento que nós já conferimos há pelo menos 10 anos, a violência contra a mulher de modo geral, pensando sobretudo na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Até muito pouco tempo, até esse ano, para ser mais exata, nós não tínhamos sequer uma legislação que tratasse sobre os tipos de ataques, assédios, ameaças muitas vezes gravíssimas e até assassinatos que as mulheres passavam dentro da política como uma barreira própria que essas experimentam quando estão dispostas a estar dentro do espaço político, nos espaços de tomada de decisão e de poder, compondo com grupos que são uma minoria social, mas que ainda detêm a maior parte do poder no país. assim, pensar pela chave da violência doméstica, da violência contra a mulher como um tema mais amplo, nos ajuda a refletir sobre por quanto tempo nós normalizamos os ataques, as piadas, os assédios, muitas vezes, inclusive, de cunho sexual, e uma série de práticas das mais comezinhas, aquelas mais graves, e que fizeram parte da vida política de inúmeras mulheres. Expressões como é preciso ser uma mulher forte para estar na política, forte como um homem, algo que traz também a questão de que não é possível demonstrar fragilidade, de que a política é assim mesmo, e se naturaliza esse espaço e essas práticas como comuns dentro das instituições que decidem os rumos dos direitos das políticas no país. Isso, certamente, foi uma chaga e ainda se mantém que nós precisamos responder e dar respostas que sejam eficazes, não apenas para a proteção dessas mulheres, mas, sobretudo, para a saúde da nossa própria democracia. O tema da violência política no Brasil, embora ele seja recente, nós já éramos o signatário de uma convenção, a Convenção de Belém do Pará, para erradicar e punir a violência contra a mulher, uma convenção interamericana, desde 1994, e essa convenção, fruto dessa convenção, de um mecanismo de seguimento dela, já em 2015, nós temos uma primeira declaração sobre o assédio e a violência política. Parece que nós estamos falando de muito tempo atrás, mas já a esse tempo, já existiam normas que tratavam em âmbito internacional e que dispunham sobre as práticas que os países, parte dessa convenção, deveriam adotar para erradicar esse tipo de, esse conjunto de violências e que afetam, sobretudo, o nosso espaço público, o nosso espaço político. Ainda assim, o Brasil se manteve silente durante muitos anos. não é por acaso, inclusive, que nós estamos como um dos países com um dos piores índices relacionados à participação das mulheres na vida pública. Isso não se... Esses piores índices relacionados à participação das mulheres na vida pública, eles se relacionam com uma série de fatores, não apenas com a violência política, mas, sem dúvida, a violência política é um dos fatores que acontece antes, durante e depois do ingresso das mulheres dentro do espaço público. Por isso, é tão grave. Nós estamos falando de uma tecnologia para afastar os corpos minorizados socialmente do espaço político. Compreender a violência política contra as mulheres, a violência política de gênero e raça como uma tecnologia nos ajuda a saber que nós devemos estar atentos a todas as mudanças que dela decorrem para se adequar à presença dessas mulheres. Os tipos de ataques que nós acompanhamos hoje têm feições próprias, características desse novo momento em que as redes sociais, em que as notícias falsas se tornam ferramentas para afastar e para atacar a imagem e as políticas desenvolvidas por essas mulheres, mas também que isso acontece dentro das próprias instituições. E aí, aqui eu falo dos próprios parlamentos. Existem já reflexões muito importantes sendo desenvolvidas sobre, por exemplo, como os conselhos de ética das casas legislativas não dão ainda respostas eficientes às tentativas de silenciamento de outurnas que as mulheres, em geral, que são uma minoria dentro desses espaços, sofrem. olhar para a violência política em toda a sua multidimensionalidade, entendendo que ela vai ter expressões eventualmente econômicas, psicológicas, sexuais, intrapartidárias, nos ajudam a pensar na importância de desenvolver ferramentas que dêem conta desse conjunto de ações em toda a sua complexidade. de uma multidimensionalidade. de uma multidimensionalidade. de uma multidimensionalidade.